Meu amor, meu amor, quanta saudade eu sinto de você, eu não consigo mais te esquecer. Meu amor, meu amor, quanta saudade eu sinto de você, eu não consigo mais te esquecer. Vem meu bem querer, vem me dar amor, eu estou sofrendo sem você. Vem me dizer, se ainda me quer, eu preciso tanto de você.